Bora lá conhecer os jogos grátis da semana no Epic Games Store. Dessa vez, a Epic Games resolveu colocar três jogos diferentes. Daí você fala, nossa, mas eles só colocam jogos antigos, como por exemplo esse daí, o Anodine 2. Parece um jogo de Playstation 1, deve ser um jogo de uns seis, sete anos atrás. Não, cara, esse jogo aqui não tem nem um ano de idade. Mas dá uma olhada, o intuito é ser meio retro mesmo. Então, você vai controlar uma protagonista que tem que acabar com a poeira que está infectando as pessoas. Daí, você tem a mistura de cenários em 2D e 3D também. A parte de 3D parece de Playstation 1, que você vai encontrando os infectados por poeira. E quando você muda para 2D, você entra no corpo dessas pessoas para poder tirar a poeira dele. Ele é uma aventura bem diferente, bem na pegada retro mesmo, tanto no retro 3D e no retro 2D. Nossa, fala retro 3D, é um trava-língua. Agora, esse segundo jogo gratuito na Epic Games Store, você vai achar que é antigo também, né? Não, cara, ele não tem nem seis meses ainda. Chama a Short Hire. E tem esse gráfico aí, antigo de propósito. Olha só a sinopse. Caminhe por trilhas, faça escaladas e sobrevoie as paisagens pacíficas das montanhas de Hawk Peak. Siga as trilhas e explore a paisagem remota à medida que você percorre o caminho para chegar ao cume. Ao longo do caminho, conheça outros excursionistas, descubra tesouros escondidos. Quase morri de tédio com essa sinopse aqui. Mas o jogo parece bem tranquilo mesmo. Esse aqui é o jogo perfeito para você mostrar para sua mãe e falar assim, Viu, mãe? Como os jogos, os videogames não são violentos? E esse terceiro jogo parece sinistro, hein? Ele chama Mutazione e foi lançado em setembro de 2019. Ó, a história é o seguinte. Há mais de 100 anos, teve um meteoro lá que atingiu essa cidade onde o jogo se passa e a maioria dos habitantes morreu há 100 anos atrás. E os que sobreviveram, eles começaram a ter umas mutações esquisitas. Então, esse é um jogo de aventura, é um jogo de drama que você vai controlar uma menina de 15 anos que vai viajar para essa estranha e secreta comunidade para curar o seu avô ou para passar os seus momentos finais com o seu avô. Olha o que fala no site do jogo. Faça novos amigos, cultive jardins musicais, que será isso? Participe de churrascos, nossa, estou dentro já. Noites musicais, passeios de barco, embarque numa última jornada espiritual para salvar todo mundo da estranha escuridão que está no centro de tudo. Cara, parece um panfleto de roteiro turístico. Gostei, cara. Então, se você quiser aí um jogo todo dark, todo com uma trama pesada, está aí, Mutazione de graça na Epic Games Store. Lembrando que essas promoções... Promoção não, né? Esses jogos de graça, eles ficam disponíveis apenas por uma semana e depois troca o catálogo, porque até então a Epic Games Store está disponibilizando um jogo grátis ou até três jogos grátis todas as semanas. Game Over E aí